Dança meu galo Vestido da cor de ouro Incubi com a lavastinho Bateu as asas e cantou E a sua voz quando eu pulou Pensava de perto como um bebê Que dormia, acordou, chegou Ficou o dia do carro O caboclo nordestinho Vestido da cor de ouro Incubi com a lavastinho Vestido da cor de ouro Incubi com a lavastinho E meia hora depois da multidão Aqui se foi Todos numa direção Rumo a concentração Chegou Chegou o dia do carro O caboclo nordestinho Vestido da cor de ouro Incubi com a lavastinho Vestido da cor de ouro Incubi com a lavastinho E na mais precisa Hora O bichão Aliviou E o galo se perfilou E uma galera boa Termino e cruou Tem pessoal Tem montada Carnaval Começa Do carro da manada Oie! Esse é o sucesso O carnaval 2017 Oie professor Essa pução, hein? Chegou! Chegou o dia do carro Um caboclo nordestinho Um caboclo nordestinho Vestido de ouro Incubi com a lavastinho Chegou Chegou o dia do carro Um caboclo nordestinho Chegou o dia do carro Chegou o dia do carro